Pessoal, novidade sobre o concurso nacional unificado, e dessa vez tem a ver com as matérias, que provavelmente estarão no edital. É o seguinte, o Ministério da Gestão e Inovação soltou um documento, uma matéria, falando um pouquinho sobre o CNU, detalhando algumas coisas que a gente já sabe, mas pela primeira vez pondo um pezinho nas matérias que serão abordadas, vendo algumas novidades, reforçando nossa impressão sobre algumas matérias, e a jornalista da Folha Dirigida, Juliana Góes, que nos mandou essa informação, daqui a pouquinho vai ter uma matéria bem completa lá no site da Folha Dirigida. Vamos ler um trecho que importa, para a gente perceber que matérias muito provavelmente vão ser abordadas. Olha só, as provas objetivas de aplicação geral deverão perpassar temas ligados à valorização do etos público, ou seja, diretamente, aqui está dito que a ética, a administração serão abordadas. Realidade brasileira das relações entre Estado, políticas públicas, desenvolvimento nacional, além das matérias curriculares tradicionais. Direito constitucional, direito administrativo, ética no serviço público, a administração geral pública, direitos humanos ganham muita força, além das matérias tradicionais, português, informática, RLM, matemática, tudo que já está no nosso curso gratuito, na faixa do QC para você com mais de 800 aulas. Mas vamos continuar lendo, olha só. Por exemplo, conhecimentos referentes às bases constitucionais do Estado, à estrutura de funcionalidade da administração pública, bem como aos fundamentos do direito administrativo, reforçando essa nossa impressão. E continua, olha só. Por sua vez, as provas específicas e dissertativas abordarão temas circunstâncias inscritos aos blocos temáticos pré-estabelecidos, como a gente já sabia, inclusive, numa concepção em que busca aprender os candidatos e candidatas, aptidões, competências de aprendizagem contínua, no ambiente de trabalho e no ciclo laboral. Tem uma novidade, cada bloco temático vai ter suas matérias específicas. O objetivo é selecionar profissionais com capacidade de obter conhecimentos e desenvolver especializações diversas em fases necessárias para o bom desempenho de inúmeras funções públicas que se desfrontarão ao longo dos anos do percurso profissional. Então, nós temos três grandes bases, né? As matérias básicas, português, matemática, informática, RLM, reforçando agora com atualidades, ética, administração geral e pública, além dos dois grandes direitos, constitucional e administrativo, além das matérias específicas. Essa foi a novidade, fique esperto, tem muita coisa aí pela frente. Abraços, por ser honra, até o edital e até o cargo federal no CNU. E aí E aí